Sem Jesus como chave hermenêutica, você fica tão lúcido e tão convicto da verdade, quanto esse amigo está a respeito da marcha ré. Eu vou mostrar o amigo. Você se sente muito confuso? Mostra o amigo. Jesus, com J maiúsculo, meu amigo. Primeiro também? Primeira? Se a primeira faz o carro andar para trás, para que serve a marcha ré? Para passar o carro também. Para sair para onde? Para frente ou para trás? Para trás. Então, qual é a marcha que faz a gente andar para trás? Mesma coisa? Mesma coisa não, quero que você me responde. Qual a marcha que faz o carro andar para trás? A quarta? A quarta? Beleza. Então, vamos lá, vou passar a quarta marcha. Meu Deus do céu. O carro está indo para trás? Não. Beleza. Então, qual a marcha que faz o carro andar para trás? Terceira? Terceira? Ele vai dividir ele, cara. É, ele vai. É a terceira. Ele vai. Para que serve a ré? Para dar ré. Para dar ré. Para dar ré. Para dar ré. Para trás. Então, qual a marcha que faz o carro andar para trás? Qual? A última. A última. Então, vamos lá. A última. Você é o cara na escola dominical. Somos nós aqui tentando ensinar o evangelho. Para quem não tem Jesus como chave ameneu. Qual a marcha que faz o carro andar para trás? É. Primeira. Primeira? Beleza. Primeira. Aí ele vai. Não, é o pentateuco. Então, vamos lá. Vou de novo. Para que serve a marcha ré? É o penta cinco marcha. Para dar ré. O que é dar ré? O que é dar ré? Para trás. Para trás. Qual a marcha que faz o carro andar para trás? Primeira. Primeira? É a primeira. É a primeira. É o Gênesis. Porra, tu é sinistro. Tu é pica mesmo, hein? É sinistro. Molecão. Vamos lá, então. Para frente, Natan. Para frente. Está triste. Para frente, Natan. É, meu amigo. Natan. Meu amigo, Natan. Caiu, Fábio. Aparentemente é isso. Deixa eu te dizer. Sem Jesus como chave ameneutica, você fica tão lúcido e tão convicto da verdade quanto esse amigo está a respeito da marcha ré. E a gente é que sabe aqui. Porque as perguntas que chegam são essas. E eu vou. Escuta. O que é que faz andar para trás? O que é que faz andar para frente? Isso. O que é que faz não ir a lugar nenhum? Isso. Aí, então, qual é? Aí o cara diz, Moisés. Eu digo, escuta, quem foi que te salvou? Jesus. Ah. Então, o que é que te santifica? O esforço. O esforço. Eu digo para o indivíduo, escuta, você foi salvo pela graça. Isso. Significa o quê? Ah. Se eu não der o dízimo, eu vou para o inferno. É, é o nosso dilema aqui, o tempo todo. É, e tem aquela série do, o cara escuta você aqui, aí o pastor vai e dá uma marcha ré nele lá. Dá. Aí ele fala, mas o pastor falou totalmente diferente, cara. E agora eu não sei mais qual marcha que eu vou. É. O que é que você acha? Ele fala, vai, siga o seu pastor. Pega o cara lá. Passe uma quinta e vá para trás. Isso. Põe ré na quinta. É. Agora eu, eu só não desisto porque eu não des-existo. Eu só vou desistir quando eu des-existir. É, né, galera? É, mas nem assim, porque está gravado, né? Vai ficar tudo aí. Vai ficar tudo aí, ainda vai dar muita dor de cabeça para as próximas gerações. Vai. Muito. Muito.